As frutas dos orixás, iansã ou oiá, manga rosa, uvas, pera, maçã, mamão, morango, melão, laranja, banana, figo, ameixas, pomã, grosselha, pêssego, pitanga, framboesa, cajá, caqui, genipapo, manga, maçã, pitanga, pogum, manga, ameixas, amoras, abacate, caju, cajamanga, genipapo, laranja, marmelo e cana, l-o-g-o-n-a-n, oiá-tempo, todas da natureza, de preferência melão, pera, massa, uva, mamão, abacaxi, coco seco, x-a-n-g-o, todas da natureza, de preferência nas cores da terra, ou avermelhadas, goiaba vermelha, marmelo, mamão, manga rosa, ameixa preta, pêssego, melão, melancia, caqui, fruta do conde, cajamanga, jambo, gerimum, quiabo, banana, pêssego, ameixa branca e maçã. Oxum, melão, mamão, pera, uva, morango, banana da terra, banana ouro, laranja, maracujá, damasco, goiaba, maçã, pêssego, mamão, obá, banana ouro, a melancia e o cajamanga, maçã, melancia, morango, abóbora moranga, banana, banana da terra, framboesa, manga rosa, abacaxi e romã. Y-A-W-A, banana da terra, banana, uva, ameixa, morango, pêssegos, abacaxi. Nanã, melancia, jaca, maçã, pera, banana, melão, uva, jabuticaba. I-E-M-A-Y-A, melão, mamão, manga, banana, mexerica, uvas de todas as espécies, abacaxi, laranja, banana prata, carambola, melância e coco. Oxalá, qualquer espécie da natureza, desde que tenham as cascas claras. Gosta também de coco, sem casca e fruta pão, uva branca, beira, mamão e coco. I-B-A-J-I, Cosme e Damião. Frutas de todas as espécies, preferência por, goiaba, pitanga, groselha, cereja, jabuticaba, amora, maçã, laranja. Oxumaré. Todas da natureza, mas tem preferência por frutas nas cores amareladas ou esverdeadas, como o mamão, melão, laranja, uvas verdes, ingarro. O-S-S-A-I-M. Todas da natureza. Tamarindo, mamão, goiaba, pitanga, abacate, figo. Oxóssi. Todas da natureza. Tamarindo, mamão, guaraná, banana, coco, goiaba. Exu. Por ser o senhor de todos os caminhos e responsável pelo equilíbrio no mundo, pode ser agraciado com todas as espécies de frutas, mas as favoritas deles são. Limão, descascado e cortado em cruz, cana descascada e cortada em rodelas, gabiroba, jaca, manga, goiaba vermelha, jabuticaba, massa, groselha, figo, ameixa. Pitanga, banana d'água, amora, manga, laranja azeda, caju. Pomba, gira, figo, maçã, uvas, palmas, jaca, abacaxi, cajamanga, manga, carambola, fruta pão, morango. O. L. U. A. Y. É o omulo. Todas da natureza, por ser ele um dos orixás da terra, mas dá a preferência para, banana de qualquer espécie, manga, mamão, caju, jaca, jabuticaba, graviola, ameixa. Logum. E. D. Melão, laranja, coco verde, manga, banana maçã, mamão. Oromila. Coco verde, frutas em geral menos, bananas e uvas. Oxalufan. As mesmas de Oxalá. Egunitá. Mexerica, laranja, caju, acerola. Oxaguia. As mesmas frutas de Oxalá. Axé. Tchau, tchau.